Ela era a fervida, essa mulher. Oi, maravilhosos! Hoje eu quero indicar um filme pra vocês, que é o documentário Peggy Guggenheim, Art Addict. É delicioso esse filme, e conta a vida da Peggy, que é uma personalidade do mundo, da história da arte. Eu descobri que a Peggy teve uma vida pessoal muito complicada, eles eram uma família muito rica, viviam em mansões, tinham funcionários, carruagens. Mas aos 13 anos, ela perdeu o pai dela no naufrágio do Titanic, e teve um breakdown. Não ficou legal, assim, ficou muito deprê. Anos depois, a irmã dela morreu durante o parto, e mais tarde na vida, a filha dela se suicidou. Então, assim, é muito drama, muita tristeza. A mãe dela parece que também não era uma pessoa fácil, ela era meio obsessiva, meio talvez completamente, porque ela tinha que fazer as coisas três vezes, então ela usava três relógios, tinha que dizer as palavras três vezes, e tinha uma tia também, que parece que falava tudo cantando, ela chegava nas casas das pessoas e falava, olá. E a arte parece que foi uma salvação, assim, pra ela, um significado pra vida, né? A gente fica buscando um significado nisso daqui. O filme começa com áudios da última entrevista da vida da Peggy, que foi entre 78 e 79, que ela deu pra biógrafa dela. Mas olha que incrível, essas fitas se perderam, e só foram encontradas quando a Lisa Vreeland, que é a diretora desse documentário, foi fazer o filme. Esses áudios nunca tinham sido ouvidos. Bom, e a Peggy era rebelde, ela queria mais da vida. Teve um episódio que ela raspou a sobrancelha na escola, imagina na escola das meninas daquela época raspar a sobrancelha, ela era muito rock'n'roll. Em 1921, ela vai pra Paris e conhece os artistas, as vanguardas, e fica muito empolgada. Paris era o lugar mais fervente da cultura naquela época. E as imagens de arquivo que esse documentário traz são muito ótimas, muito. Tem o Salvador Dalí, tem o Picasso, tem o Miró, Jean Cocteau, Gertrude Stein. A Gertrude era um exemplo pra Peggy, porque elas estavam ali num ambiente dominado por homens, né? E a Peggy, assim como a Gertrude, ela fazia o que ela queria, ela tava muito à frente do seu tempo. Eu adoro as fotos que o Man Ray fez da Peggy Guggenheim, ela tá tão linda e poderosa. Daí ela conheceu o Lawrence Vale, eles se casam e tem dois filhos, que é o Simba e a Peggyn. O casamento durou sete anos, então eles se separaram, e ela se apaixonou por um cara chamado John Holmes. Eles ficaram juntos por cinco anos, mas aí ele fez uma cirurgia no quadril, parece, e morreu. Mas a verdade é que a Peggy gostava de ter amantes, vários. Ela ficou com todos os homens que ela queria. Parece que uma vez ela passou quatro dias seguidos num quarto de hotel com o Samuel Beckett. Ela era a fervir dessa mulher. Em 1938, ela vai pra Londres e abre a sua primeira galeria, que é a Guggenheim Jeanne. Lá ela faz diversas exposições dos surrealistas e tal, e inclusive a primeira exposição do Lucian Freud. Ela conhece o Marcel Duchamp, eles ficam bastante amigos, e ele ensina pra ela tudo sobre arte moderna e ajuda a organizar as exposições. Ele foi um grande professor pra Peggy. Durante o primeiro ano da guerra, ela tentava comprar uma obra de arte por dia. E naquela época, as obras estavam muito baratas, né? Então a coleção dela só aumentava e de nomes de artistas e obras incríveis. E ela era corajosa na escolha dos trabalhos, ela tinha uma intuição pro talento. E ela ajuda os artistas como Mondrian, Leger, Breton, ao saírem da Europa e irem pros Estados Unidos durante a guerra. Entre os artistas que saíram da Europa com ela, tava o Max Ernest, com quem ela se casou. E parece que ele era, assim, um mega gato. Em Nova York, ela abre uma galeria, que é a Art of the Century, e lá ela vai fazer as primeiras exposições que misturam arte europeia com americana. Na Art of the Century, ela também descobre o Pollock, que, segundo a Peggy, é a maior das suas conquistas. Ela também realizou a primeira exposição só de mulheres. Daí, em 47, ela se muda pra Veneza, compra uma mansão maravilhosa na beira do canal, e ela fica lá até o final da vida. Ela expõe a coleção dela na Bienal, e é uma figura importante na configuração de Veneza como um centro da arte contemporânea. Ela morreu aos 81 anos e tá enterrada no Jardim do Palácio dela, em Veneza, que hoje é um museu que abriga a coleção dela e que é a coisa mais linda. Muito bom, eu super recomendo esse documentário. Se vocês assistirem, comentem aqui o que vocês acharam, ou o que vocês acham da Peggy Guggenheim também. Vamos conversar. Bom, amanhã temos mais vídeo, então se inscreve aqui no canal, dá o like nesse aqui, e as redes sociais vão ficar por aqui também. Beijo, tchau.